Oi gente, tudo bom? Terminando aqui, esqueci de avisar pra vocês Precisa de meia cebola E maionese, né gente? Em cima Agora que eu vou terminar, eu já amassei a nossa frutata Escorri nossos legumes Nossas, né? Vou colocar aqui a nossa cebolinha Bem picadinha Tá bom? Gente, eu acho que eu cozinho em legumes Mas eu vou só colocar metade disso daqui E aí, conforme eu tô vendo Eu tô mostrando pra vocês Um pouquinho mais Agora eu vou dar uma mexida Já de começar, né? Pronto, já tá mais ou menos bem misturadinho Agora a gente vai colocar azeite Pensou melhor? Vou colocar a maionese primeiro, né gente? Porque eu acho que o azeite não vai misturar bem Eu vou ver se um potinho só dá Eu uso o da Helmhazone Eu acho que é uma das melhores que tem aqui E como eu sempre usei essa Eu acho melhor não tentar outro Porque se a gente tem que dar certo com o Helmhazone Eu vou usar a maionese Não vai dar certo com o Helmhazone Então vai entrar mas nem Vai ficar pra dentro, né? Mas não a muito forte Vai ficar pra dentro Vou dar certo com o Helmhazone Um pouquinho de cheiro verde aqui Daqui a pouco eu coloquei todos os legumes Joguei uma boa mexida Coloquei mais duas colheres do outro potinho de maionese Tá? Ó, mexer bem Ó como fica, gente, essa consistência Bem de purê de batatas Que é a nossa base aqui da maionese, certo? Agora que já tá bem mexida Na maionese, vou colocar um pouquinho mais de azeite Que eu já tinha adicionado também Ó, beber um pouquinho Mexer, mexer, mexer Gente, muito cuidado nessa hora Porque você não pode amassar os legumes Senão vai virar um boné de verdade, né? E não é o que a gente quer, acho que é uma maionese Tá legal? Só, eu acho que não vai precisar Porque eu coloquei os meus legumes Então, não vou nem adicionar só Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou rechear Vou rechear uma panela pra vocês Deixa eu só pegar um prato Vou abrir aqui esse pacotinho Ih, gente, não abri, só tirei esse aqui Só um Fazer umas três aqui pra vocês Agora é a minha parte favorita, gente Vou pegar aqui, ó Dá uma boa recheada Eu gosto bem caprichada Mas se você vai subir numa peça Vai só assim, ó Entendeu? E aí vem demais Vou colocar aqui Ai, fica até torto, gente Vai demorar um pouquinho Mas como você acha que tá ficando demais É só você passar a colher aqui E se esquece mesmo, ó Mais uma Valeu? Mais uma aqui pra gente Pra mim, no caso, né? Vou comer todas Vamos lá com a mão E agora vamos provar, né, gente? Por favor Vamos lá Hummm 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 Delícia Hummm Que delícia Hummm Agora vai dar pra ver Não se esqueçam de dar joinha no vídeo Compartilhar essas redes sociais Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Agora vai ter uns dois vídeos por semana Tô com o bloco novo aqui Do Nara Cooking É isso, gente Um mega beijo pra vocês E tchau Que eu vou ficar aqui Tchau 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 Tchau